Boa tarde a todos e todas. Eu quero seguir exatamente de onde minha colega Sâmia terminou. Na gravidade da reforma da Previdência que tem sido anunciada pelos grandes veículos de comunicação diante das primeiras notícias da equipe do ultraliberal Paulo Guedes. Uma reforma da Previdência que busca atacar o direito dos trabalhadores e fazer com que haja uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres. O que já é alto para todos, porque desconsidera, em primeiro lugar, o tempo de contribuição. E nós sabemos que os que começam a trabalhar mais cedo são justamente as vítimas de um país extremamente desigual como o nosso. Em segundo, porque, evidente, desconsidera as diferenças regionais, e não digo regionais em relação apenas aos estados, mas também dentro de cada estado a gente sabe que a expectativa de vida em determinados bairros é menor que 62 anos. Então a lógica, Sâmia, é que eles querem que os trabalhadores trabalhem até morrer com argumentos que são mentirosos. O principal deles é que a Previdência é deficitária. Ora, a Previdência Social, que junto com a Seguridade Social, compõe os direitos previdenciários e direitos relativos à assistência e até saúde da população, sempre foi superavitária ao longo dos anos. Ela deixou de ser superavitária por um mecanismo perverso, instituído pelo Fernando Henrique Cardoso, chamado Desvinculação das Receitas da União, que começou mordendo até 20% das verbas obrigatórias destinadas às áreas sociais, e morderam a Previdência dos trabalhadores, majoritariamente para pagar juros de uma dívida com os grandes especuladores e com os grandes capitalistas. Foi isso que falhou a Previdência. Mais de 70 bilhões de reais nos últimos 10 anos, surrupiados do dinheiro da aposentadoria dos trabalhadores, para financiar grandes banqueiros, nacionais e internacionais, e grandes especuladores. Isso é inadmissível. E o pior é que a desvinculação das receitas da União aumentou para 30%. Começou como 20%, aumentou para 30%. E o que a gente está vendo é a tentativa de massacrar os trabalhadores e ainda mais as mulheres trabalhadoras, que têm uma idade mínima menor, justamente porque as mulheres sofrem com a sobrecarga de trabalho. Todos os estudos mostram que as mulheres trabalham em média 5 anos a mais que os homens, porque, lamentavelmente, o trabalho doméstico é tido ainda como feminino. Então, o que acontece é que se reforça desigualdades e se massacra ainda mais quem está nessa estrutura mais precária. Em segundo lugar, eles querem fazer um filão para os bancos. É o regime de capitalização que o Paulo Guedes tanto fala, que é o regime que faliu a aposentadoria de milhões de pessoas no Chile. Nosso país vizinho, que tem 40% dos aposentados ganhando menos que um salário mínimo e que mais de 10 fundos de pensão faliram sem pagar a aposentadoria dos trabalhadores. É a famosa contribuição... Obrigada, presidente. É a famosa modelo contribuição definida e benefício indefinido. Então, eles pegam o dinheiro dos trabalhadores, metem no mercado de ações um verdadeiro cassino. Se eles perderam o dinheiro, quem fica sem salário, quem fica sem aposentadoria é o trabalhador. E tudo isso é parte de um estelionato eleitoral. Agora, nós estamos vendo que, mais uma vez, uma bomba cai. Paulo Guedes está falando que é colocar na reforma da Previdência um mecanismo que os jovens podem escolher, como se se pudesse escolher num país extremamente desigual, com tanto desemprego como o nosso, entrar no mercado de trabalho sem décimo terceiro, sem férias e sem nenhuma garantia trabalhista. Foi o que o Morão falou lá em Bagé, no período eleitoral, e que o Bolsonaro desmentiu só para não perder voto. O que eles estão fazendo é um verdadeiro estelionato eleitoral numa combinação pesada de uma agenda ultraliberal na economia e reacionária nos costumes. Mas não passarão. Eu acredito com fé na força de luta do nosso povo e o pessoal estar a serviço dessa luta.